Coordenar forças-tarefa pra fiscalizar os estabelecimentos que precisam obedecer os atuais decretos que visam conter a disseminação do coronavírus. Esse tem sido um dos papéis da CEDUR, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador. No último fim de semana, por exemplo, sessenta e dois estabelecimentos comerciais foram interditados durante as operações que monitoram o cumprimento dessas medidas. O diretor de fiscalização da CEDUR, Átila Brandão, tá aqui com a gente, é com ele que conversamos agora, seja bem-vindo, bom dia, Átila. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, obrigado aí pela oportunidade do grupo a tarde, a gente tá aqui comunicando um pouquinho do nosso trabalho, comunicando um pouquinho que a CEDUR tem feito nessas operações aí que agora dia dezoito de março já vão completar um ano de pandemia na cidade, no estado e um ano de operações aí da CEDUR. Imagino, mas olha, o prazer é tudo nosso, muito obrigado também por aceitar o nosso convite, eu citei os números do fim de semana passado, mas essa fiscalização tem sido diária e já tem um balanço de como tem sido essas ações, por exemplo, nesta semana que já tá quase acabando? Já tenho sim, acho que você tem uma ideia, nesta semana agora, que já tá quase acabando aí, a gente ainda tinha um fim de semana e sempre no fim de semana a gente fica com a nossa atenção bastante voltada para as operações, porque no fim de semana sempre tem uma tendência do pessoal que já tá em casa durante as ações assistidas durante a semana, no fim de semana tentar, às vezes, burlar algum tipo de de medida dessa aí que está posta, mas a gente tem um balanço, não sei se você falou do do geral, acho que vale a pena a gente geral, até que o pessoal tem uma noção. Tudo bem, fique, fique à vontade, Átila, pode divulgar os números que você tem aí pra gente. Então, vamos lá, nessa última operação nossa, que é a operação para que recolher, que é a mais recente, a gente tá fazendo aí, eh, conjuntamente com a Polícia Militar do estado da Bahia, deixar o nosso muito obrigado, a Polícia Militar, eh, desde o princípio, eles têm sido parceiros desde março do ano passado, eles têm nos acompanhado, mas essa operação específica, que é um decreto do governo do estado, do toque de recolher, eles têm feito aí com a gente de uma forma mais ostensiva. Então, desde o dia de nove de fevereiro, que é quando começou essa nova operação do toque de recolher, fora as outras que a gente já tem na CEDU, que é a tolerância zero, a força tarefa e etc, a gente tem de dia nove de fevereiro até o dia três de março, ou seja, anteontem, vinte mil e quatrocentas vistorias feitas, um pouquinho mais que vinte mil e quatrocentas vistorias feitas, rendendo aí mais de duzentos e setenta interdições nesse período, apenas da operação do toque de recolher. E o número que eu gosto sempre de passar é um atualizado, Jéssica, a gente tem desde o princípio das operações em dezoito de março de dois mil e vinte. Então, este número, desde dezoito de março, o ato de dois mil e vinte, até anteontem, dia dez, porque as medidas de ontem, nós estamos fechando hoje, já estávamos com mais de trezentos e cinquenta e oito mil ações realizadas em Salvador. Então, nossa cidade é uma cidade muito grande, eu sempre falo isso e deixo um apelo, é impossível a gente, com o time de fiscalização que a gente tem, por mais que ele esteja agora ampliado, né, com o apoio da Polícia Militar e algumas ações nossas, como a da Sila e do Polesinha, que temos apoio também da Polícia Civil, é, a gente fiscalizar sozinho, sem o apoio da população. Então, a população tem sido parceira, sim, ela tem usado os canais de comunicação, para estar denunciando para aqueles que elas têm, que é incorreto, que não está acontecendo certo, que não está seguindo o protocolo e a gente sempre deixa um apelo para que continue fazendo isso, porque aí facilita um pouco o nosso trabalho, faz com que a gente chegue com mais efetividade, mais precisão, onde a gente tem que chegar. Como é que tem sido as abordagens, Átila? Vocês contam com o apoio da Polícia Militar, tem havido resistência por parte dos comerciantes que são flagrados pela fiscalização? Não, não tem havido resistência. No começo, até no, mais ou menos assim, na primeira onda, a gente pode dizer, mas no pico da primeira onda ali, foi quando a gente criticou mais essas operações com o apoio da Polícia, maio, junho e julho do ano passado, os comerciantes começaram a estranhar um pouco a ação da SEDU chegando, acompanhando da Polícia Militar. E aí, na época, houveram algumas críticas nos meios de comunicação, ah, pra que isso? Nós somos empresários, trabalhadores e tal, mas depois eles entenderam que era com a segurança, tanto dos agentes da SEDU que estão fazendo as ações, quanto do próprio estabelecimento deles, os clientes que estavam lá dentro. E no momento que você chega pra uma ação fiscalizatória, onde toda a população já tá um pouco tensa, já tá um pouco estressada por conta da condição, eh, da pandemia, a polícia, ela dá um, um, um conforto, que é a segurança, pra todos os atores envolvidos, tanto pra fiscalização, quanto com o comerciante, quanto para os clientes. Então, o pessoal entendeu isso, né? E a polícia, em si, só impune um respeito muito grande também, e acabou aceitando. Então, hoje já ficou meio que comum. Eles já entendem que quando eu passo o comboio, nossa fiscalização é um comboio geralmente grande, por cada bairro e cada roteiro, que é composto de algumas viaturas nossas da CEDU, assim também com algumas viaturas da polícia, que o pessoal assimilou. E respondendo mais diretamente a sua pergunta, se teve algum confronto direto, não. Algumas pessoas, às vezes, não entendem direito o decreto, o que tá colocado, e tentam argumentar de alguma forma, às vezes começam a se exaltar um pouco, mas o nosso time de fiscais são muito bem instruídos, são eles com toda a paciência pra explicar quantas vezes foram necessárias durante a ação, o que é que foi descumprido, o que foi, por que que tá sendo descumprido, e ainda tem uma sensibilidade, eu sempre oriento todos eles nesse sentido, eles são incríveis de orientar como é que deve ser feito, como deve seguir, a gente tenta sempre levar ao máximo a medida educativa. Átila. Chega um ponto que às vezes quando não dá mais, a gente vai com uma medida mais restritiva. Átila, quando vocês abordam os comerciantes, as pessoas que de alguma forma estão infringindo a lei, qual é o tipo de argumento que eles utilizam pra tentar fazer esse processo de infringir a lei? Eles alegam o desconhecimento ou é mais uma medida desesperada desses grupos? Vamos lá, a gente tem uma parcela de pessoas que alegam desconhecimento, pela própria experiência do trabalho de campo diário, já há anos, sempre feito, a gente sabe quando a pessoa realmente tem um desconhecimento ou quando ela tá querendo passar por desconhecer a lei, apesar de que a lei diz que não é dado a ninguém o direito de desconhecer a lei, isso tá lá claro, mas a gente nem se apega muito a isso, a gente tenta fazer primeiro plano a medida educativa. Agora, tem gente, como eu já falei, uma parcela que é pequena, que realmente desconhece, mas tem gente que tenta às vezes burlar a lei, em que sentido? A gente tem um segmento, sem querer citar não, a gente tem um segmento que são várias lojas em Salvador e várias lojas grandes e eles não estavam inseridos em nenhum dos decretos como atividade essencial. O que é que eles fizeram? Eles pegaram a frente da loja e aí colocaram algumas gôndolas com alguns sacos de feijão, alguns sacos de arroz, alguns sacos de açúcar, alguns sacos de limpeza e aí fizeram durante a pandemia uma inclusão de atividade de CNAE no CNPJ como uma atividade de mini mercado. A fiscalização chegou lá, você tem uma loja de muito mais de 200 metros quadrados, gigantesca, com vários artigos e uma seção lá de 5, 10 metros quadrados, talvez, de alguns artigos de alimentação, de primeira necessidade, de limpeza e tenta argumentar com a fiscalização. Não, não, eu sou mini mercado também, eu tenho essa atividade também no meu final. Então, a fiscalização também acabou entendendo essa parte que estava sendo desenvolvida durante a pandemia e a gente está aí também para coerir esse tipo de prática. Então, tem gente que burla porque desconhece e tem gente que burla porque realmente quer burlar. Não vou dizer que não existem também as medidas desesperadas, como você falou, a gente entende a dor de todo mundo, a gente atende a dor dos empresários, mas é uma situação atípica, eu tento sempre falar isso. Não existe manual escrito para a nossa geração, em gerações passadas, sobre o enfrentamento de pandemia. É o que o mundo está vivendo, o mundo todo, todo mundo está tomando as suas medidas e tentando acertar e escrevendo, à medida que vamos caminhando, um manual de como deve ser feito isso. Uma outra dúvida que me fez, me foi suscitada lá no Bahia Notícias em diversos momentos, foi os segmentos que eles não estão constando especificamente no decreto estadual e no decreto da prefeitura. Eles não são explicitados enquanto segmentos essenciais e na prefeitura. No caso do decreto do governo, ele deveria ser fechado, no decreto da prefeitura, eles poderiam funcionar como delivery ou takeaway. Como encontrar o meio termo? É necessário uma consulta jurídica? A SEDU dispõe de uma listagem de atividades que podem funcionar no sistema delivery? Como é que está funcionando isso? Como buscar informações, Atila? Bom, buscar informação e até durante esse período, se a gente recebeu algumas consultas e e-mail, a gente tem que fazer o máximo para responder. Mas no decreto, voltando um pouquinho aí que você falou sobre o decreto, no decreto ele estava a gosto, em relação ao delivery ou take away. Ele não falou, e algumas pessoas se confundem nesse primeiro momento, ele não falou em, ah, o delivery pode ser feito, ou o take away, o take out, enfim, pode ser feito, é, para empreendimentos da área de alimentação. Então, foi dito isso. A gente fala empreendimentos que possam, né, trabalhar na modalidade delivery ou take away. Então, algumas empresas se adaptaram para isso e fizeram bem. Agora, a gente não pode confundir o delivery nem o take away, que está muito claro aí, já é uma coisa que já acontece há muitos anos no mundo e todo mundo sabe como é que a reta é posta, principalmente quem é empresário. Então, o delivery está claro, você ligou, escolheu o produto que você quer, não estou falando nem alimentação, estou falando produto para ficar genérico mesmo. Então, você ligou para o estabelecimento, escolheu o produto que você quer, o produto vai chegar na sua casa e você vai pagar, ou você vai pagar antes, enfim. E no take away, você vai ligar, vai escolher o produto, vai pagar e vai passar para retirar. Então, só para deixar claro qual é a regra. Se tinha a gente estava fazendo clientes. Ah, não, eu estou trabalhando na modalidade take away. Aí, o cliente chegava na loja, ficava na porta, não tinha escolhido nada. Não, é porque eu acho que eu quero isso, deixa eu ver. Ele trazia e mostrar a vocês. Não era um take away. Era uma modalidade até que sendo inventada. Então, isso estava gerando aglomeração. Então, por conta disso, alguns empreendimentos foram ali investidos e a gente fez questão de passar orientação, né, para um empresário. Você não pode funcionar outra forma. Se você quer funcionar na modalidade take away, não tem problema. Mas aí, você tem que estabelecer um canal de venda, seja ele online, seja ele pelo telefone ou pelos aplicativos de mensagem instantânea, você passar o que é que você tem para vender, para que as pessoas escolham, ah, e venham retirar. Não ficar na porta da loja escolhendo o produto. Quer dizer que delivery e take away estão permitidos? Estão permitidos. De todos os segmentos, usar o que você fala. É, no decreto ele fala de empreendimentos que funcionem na modalidade take away, né, e delivery. Então, ele não fala de empreendimentos na área de alimentação. O que que acontece, o que que acontece com os comerciantes que são flagrados infringindo essas medidas, ou seja, não são serviços essenciais e estão funcionando, eles são multados ou simplesmente convidados a fechar o estabelecimento? Qual é o que o que acontece, Átila? Bom que você perguntou isso, Gerson, porque o seguinte, principalmente agora recentemente, cerca de dez, quinze dias atrás, nós fizemos uma ação grande em alguns prédios comerciais e empresariais e aí circulou um vídeo por vários grupos de aplicativos, de mensagem, um empresário dizendo que tinha recebido uma multa e exigindo, né, ali um papel, dizendo que recebi uma multa, a prefeitura veio arrecadar. A prefeitura, neste momento, cabe sim multa, é bom dizer que cabe, mas em toda a pandemia, desde o dia de março, nós estamos realizando as ações, nós não multamos ninguém, apesar de caber a multa. Porque o nosso interesse não é estar na rua, quer não arrecadar em cima do empresário, que a só quer que a regra seja cumprida. Por que que tem uma interdição? Como você perguntava, que é, como você falou assim, ah, mas o empresário pode ser convidado a fechar? Pode. É uma interdição. Então, é uma medida que a gente já toma direto a interdição. O que que a gente quer parar, o que a gente quer barrar é a disseminação do vírus. Então, hoje, não é interessante, não, mas aqui cabe uma multa, eu vou multar ele, que a prefeitura arrecada, não é isso. Ela quer que aquela aglomeração seja desfeita, que aquele tipo de procedimento não seja tomado mais, então a interdição é direta. Chegou lá, pode descumprir na regra, tá descumprindo na norma, tá descumprindo, tá ali escrito no decreto. Claramente, a gente não perdita, a gente fecha. E já vem esclarecer que todo mundo tem direito a ampla defesa contraditório. Então, entrou com a defesa no site da Cedora, tronicamente, fez a defesa, alegou os motivos, reconheceu o que tava fazendo errado, a gente instrui como é que tem que ser o certo. Aí, a suspensão da interdição acontece, ele volta a funcionar. Porém, se ele for reincidente, já esclarecendo, aí acaba uma medida mais dura. Já é diferente. Aí, o processo foi instruído no caminho de uma cassação de agora. Você tá dizendo que não tá sendo aplicada a multa? Eu, eu soube de uma, de um estabelecimento na boca do Rio, não vou citar o nome aqui, que foi multado, porque tava funcionando fora desses critérios aí permitidos pela Prefeitura. Então, é o tipo de informação que não procede ou eventualmente tem alguma multa assim? GFC, eu arrisco a dizer que não procede, porque algumas pessoas, quando elas recebem uma interdição, né, lavrada pela Prefeitura, no formulário próprio, e lá em cima tem interdição, tal, as outras pessoas confundem, falam, não, recebi um alto de inflação aqui, recebi uma multa, né, e já confundem o tipo de ação. Então, só pra deixar claro, quais são as ações que a gente faz a nível de fiscalização? Né, a porta de entrada da fiscalização seria a notificação, da notificação, um alto de inflação, do alto de inflação, um embargo administrativo, um embargo administrativo, uma interdição. Nesse tempo de emergência que a gente tem vivido, né, a gente tem adotado direto a interdição, justamente porque a gente precisa estancar a aglomeração, a gente precisa estancar o errado, quando tá sendo comprido. Volto a dizer, a Prefeitura não visa, ah, não, a Prefeitura faz essas ações de fiscalização tão ampla que ela quer arrecadar, não é o caso, né, não tamo entendo, mas tamo interditando, pra que certe ali qualquer coisa que venha gerar uma possibilidade de espalhar mais coronavírus. Tá certo, tá falado, valeu. Obrigado, Atila Brandão, que é o diretor de fiscalização da SEDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador, falando conosco aí sobre essas ações de fiscalização pra cumprir o decreto que proíbe o funcionamento dos estabelecimentos não essenciais durante esse período em que as medidas estão mais limitadas. Muito obrigado mais uma vez, Atila, boa sorte nessa sua jornada, seja sempre bem-vindo aqui conosco, bom dia e até uma próxima então. Obrigado, Gerson, obrigado, Fernando, muito bom dia, agradeço a oportunidade, estou à exposição de vocês aí, tenho certeza que juntos nós vencamos a primeira batalha da primeira onda em junho, venceremos e passaremos pela segunda. Tá certo, tamo torcendo por isso também, agora quinze minutos pras oito na Tarde FM.